O gato tá bem mesmo, tá velho já, 20 anos dentro E o gato não aguenta manhã Ainda não, cara Tanto sem teco Cara, eu tô nem conseguindo dormir direito Minhas oito horas obrigatórias Pior que eu também não, velho Puta, mano, hoje é mais um dia que eu não vou dormir oito horas, cara Olha, eu que tenho que acordar às seis, maluco Pior que eu dormi até umas... Cheguei em casa de um coronavírus Vai ser um vagabundo, mano É esse vagabundo aí Uma vez eu cheguei lá na casa dele nove horas da noite e ele tá dormindo O Douglas Gord Mas sabe por que eu durmo, cara? Vai tomar no cu onde tu bota Tu larga e o Douglas ele dorme, velho Eu amei, mano Mas eu durmo esse horário porque tem alguma coisa fácil de madrugada pra acordar Aí tu tem que acordar assim e não consegue, José Ruella Eu dormia três da manhã e tinha que acordar assim e se bem e foi pronto Depois trabalhava de tarde Eu dormia no ônibus, eu dormia na sala e tudo difícil de ver Não, velho, eu tenho que contar uma fita pra vocês Hoje eu tava vindo lá de cortar o cabelo, lá do bairro da piscina, né? Lá de cortar o cabelo? Ah, eu cortei o cabelo Ah, eu tava lá cortando o cabelo eu vim embora, tá ligado? Aí parei ali no vagão Aí tinha um páreo igual do Igor, mano, dois velhos dentro Pô, o páreo virou a esquina, a porta abriu, a porta de trás Ah, os caras não viram, mano A porta de trás, mano Não, e aí tinha um cara de bike andando, mano